Seja bem-vinda à oração do Segredo de Ouvir o Subconsciente. Eu recomendo que você faça esta meditação durante 21 dias. E você pode fazer antes de dormir e ao acordar. Eu ordeno a retirada da minha mente de crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo o que me limitou até aqui em meu crescimento moral, pessoal e financeiro. Se há algum inimigo revelado ou não querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam na minha vida neste momento, neste dia e pela eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo a minha vida com calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço tudo o que sou e tudo o que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado. E que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual. E agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que eu preciso em abundância. Dentro de mim estão qualidades, competência e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenham um futuro de muita ação, construção e alegria. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como, em todos os momentos, estou mais feliz. Meus músculos são fortes. Minha pele é firme, suave e viçosa. Cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente. Assim como os meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente. E eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso. 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 Minha vida e meus negócios sempre prosperam. Todo dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente. A partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância. Pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. Meus amigos me abrem portas oportunas e vantajosas ao meu crescimento. Que sempre contagia e espalha prosperidade e otimismo. Com todos que convivo, obtenho sempre alegria do contato com todos. A riqueza está aqui. O mundo da consciência una é aqui. E já é perfeito. Gratidão. 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 A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Assim é. Assim é. Assim é. Eu consigo. Eu posso. Eu realizo. Gratidão. Namastê. Eu amo. Tiago Luiz. Ovo. 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 Souza. Ovo. Ovo.